Olá, amigos da BocNews TV. E como se viu nos últimos dias, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, deixou de lado a sua habitual descrição. Ele que é um homem reservado e que só se manifesta publicamente quando é citado, quando é criticado. Ele, logo após as manifestações do último dia 16, domingo de agosto, ele veio a público por meio das redes sociais para sugerir a renúncia da presidente Dilma Rousseff. E o fez pensando na solução, evidentemente, da crise política. O Brasil está, como todos nós sabemos, com uma crise econômica muito séria, crise moral, ética, por conta da corrupção desenfreada na Petrobras e também em outros organismos do governo. Mas o fato é que a crise política também é muito séria. E nesta altura, até em razão das manifestações populares nas ruas, o que se quer é exatamente uma mudança. E essa mudança se daria, se não pelo impeachment, pela renúncia da presidente Dilma Rousseff. E o que pretende Fernando Henrique Cardoso com isso? É exatamente dar um norte e buscar uma solução política para a crise. Com a posse do vice-presidente da República, Michel Temer, um hábil articulador, um hábil político e que cumpriria o mesmo papel que cumpriu Itamar Franco na crise que relevou ao impeachment do presidente Fernando Collor. A conferir essa possibilidade.